Agora 12h29 de volta, Espaço Rádio Jornal, Cressol, Rosler, Diagnóstico, Senai, Oral Sim, Saúde, Sorrisos e Imunidade. Estamos ao vivo no 100.9 Classe Especial, estamos também no canal do YouTube, no aplicativo, no Facebook, no site. Recebendo aqui no estúdio da Espaço FM, a quem a gente agradece a grande gentileza, estão atrasando o almoço, para a gente passar algumas informações, nosso presidente do Sindio de Lojas, o Cladig Bono, Gilberto Nenoff, presidente dos indigêneros, e o palestrante, o Marco Zanqueta, que está palestrando hoje um espetáculo que vai acontecer no Auditório Adelino Colombo, 19h30, homenageando aos comerciantes que tivemos a data especial nesta semana. Antes de conversar com o Zanqueta, com o Marco, que é o nosso palestrante de hoje, com a mágica, enfim, vai dar uma explicação geral, só um recado aqui, agradecer os presidentes Bono e Gilberto Nenoff, Sindio de Lojas e Silênios. Ainda, primeiro, boa tarde aqui, sem formalidades aqui, vamos lá, porque o tempo voa pra caramba. Bono e Gilberto, ainda temos ingresso? Alguma coisinha para o pessoal que deixou para a reta final? Boa tarde. Diríamos que o pessoal tem que ligar para as entidades, ligar lá para o Sindio de Lojas, no 3268-1888, para ver se ainda dá para encaixar alguns ingressos aí. Que a gente tem uma reserva ali, que a gente coloca cadeiras adicionais, né? Pode ser que a gente consiga encaixá-la. Dá uma ligadinha para o Sindio de Lojas ou para o Sindio de Gêneros. Gilberto, da mesma forma. Boa tarde. Realmente, a procura foi grande e estamos esperando casa cheia, com certeza, né? E, como o Bono falou, tem que conferir, né? Nós vínhamos anunciando e prevendo, mas eu acho que alguma coisa a gente consegue encaixar ainda, mas tem que conferir. Então, o objetivo da vinda do Marcos Zanquieta, inclusive os senhores assistiram ele numa convenção logística, enfim, já falaram, viu, que vale a pena, já te colocaram no compromisso de um grande espetáculo aí hoje à noite, uma grande palestra. E é uma homenagem para os comerciantes, Gilberto e Clávia? Com certeza, agora, então, na terça-feira, dia 16, foi comemorado o Dia do Comerciante. E, que nem nós falávamos há pouco ali na recepção, né, na parte terciária, hoje, que é comércio e serviços, hoje representa mais que 50% do PIB nacional. Então, até então, a indústria era sempre maior PIB do setor. Hoje, o setor terciário, que é comércio, serviços e outros afins, representa mais que a própria indústria, né? Então, a responsabilidade aumentou agora. Um ponto que eu queria enaltecer, quando nós vimos, assistimos ele faz um ano e pouco, né, em Torres, numa convenção da Recomércio, o que chamou a atenção, e um dia que nós conversamos, a gente até colocou o envolvimento dele com o público. Ele chamou o público para cima do palco, para você participar. Isso me chamou muita atenção. E aí, a gente até argumentou o Marco, você vai usar essa mesma técnica para trabalhar. Então, achei muito bacana o envolvimento do público e da atividade, 100%. Mas tem alguns que não gostam, viu, Zanqueta? Já vou te colocar aqui, mas já vou me botar no palco. Mas, primeiro, boas-vindas, boa tarde. É lúdico, mas o papo é sério. Vamos aproveitar o tempo aqui, porque até a gente comentava essa semana aqui. Primeiro, boas-vindas aí, boa tarde. A questão, digamos, de quando se fala, e até o Bono e o Gilberto Enol já comentaram, tem a mágica, tem a... no caso, tudo que vai ser falado, é lúdico, é. Mas o papo é sério e até necessário nesse momento que a gente está vivendo aqui no Rio Grande do Sul. Boa tarde. Boa tarde, quero agradecer a todos. E muito obrigado por estar aqui em Farroupilha, primeira vez. Eu quero saber se esse palco é grande para caber 200 pessoas, porque eu vou convidar as pessoas mesmo para subir ao palco. Na verdade, a mágica, ela é um pano de fundo para poder levar o conteúdo e a informação. Então, através da mágica, a gente consegue promover pontos com links e analogias que trazem a realidade do nosso dia a dia. Então, é claro, através da brincadeira, através do ato lúdico, a gente pode trazer assuntos sérios também, que é o que a gente vai trazer hoje. Marcos Anquete, em cima disso, como é que a mágica consegue, no caso, fazer a conexão e a provocação? Ótimo, porque a mágica, ela desafia o princípio do nosso raciocínio lógico. E, obviamente, ninguém gosta de ser desafiado. Então, naturalmente, quando eu faço a mágica, as pessoas dizem que é impossível. E aí você cria a atenção e a audiência. E o que eu faço como palestrante nesse mercado corporativo é trazer competências e habilidades aliado ao poder da mágica. Então, no ápice da mágica, que a gente provoca e retém as pessoas, a gente traz o conteúdo. E fica muito mais fácil também, não só no dia, impactar as pessoas, mas fazer com que elas resgatem e lembrem do conteúdo que foi colocado no dia. Marcos, como é que é feito, digamos, essa divisão? Até para quem não conhece, vai te conhecer, vai conhecer hoje toda... Porque é um espetáculo, é um show, é uma palestra. Como é que o senhor regra? Qual é o roteiro, no caso? Tá bom, eu posso falar que é uma palestra show, podemos dizer assim, porque, às vezes, a palestra traz aquela concepção daquela coisa mais boring, cansativa, cheia de slides e números. Então, eu posso assegurar vocês que eu não tenho PowerPoint, eu não tenho slides, eu não fico comentando vídeos do YouTube. O meu principal ativo são as pessoas, porque, afinal de contas, são elas que são os protagonistas. E o que a gente faz é fazer com que as pessoas que acham que é impossível saiam do auditório dizendo, puxa, era tão simples, por que eu não pensei isso antes? Então, mais do que palavras, a mágica traz a execução. Nesse caso também, de repente, um espetáculo que vai de mágica, palestra, enfim, porque as pessoas, a maioria das pessoas que vai atrás e tem interesse de ir numa palestra, como a sua hoje, ainda mais o comerciante, que sempre precisa de informações novas e orientações também, em algum momento ele vai dizer, pô, esse cara tá falando da minha vida, da minha história, é por aí também? Excelente, 100% do meu trabalho a conexão é feita dessa forma. Por exemplo, quando eu vou falar sobre uma objeção de clientes, de pessoas, na minha vida, se eu fizer uma mágica agora, aqui na rádio pra vocês, certamente todos vocês que estão nos assistindo vão querer descobrir o meu segredo, é claro. Mas isso pra mim não é um problema, pelo contrário, é uma oportunidade. Então, a gente começa a enxergar que aonde tem objeção, também tem oportunidade. Vamos falar de conhecimento, de produto, de conhecer pequenos detalhes, porque assim como o mágico conhece cada carta do seu baralho, nós precisamos conhecer aquilo que nós fazemos, vendemos, e mais do que tudo, conhecer pessoas, perfis de pessoas. O mágico, o que eu faço, é encantar a plateia, e pra isso nós precisamos conhecer pessoas. atendimento. Por isso que nesse encontro de Logo Mais, o comerciante que estiver lá, a população vai se identificar em vários momentos aí, pra colocar no dia seguinte em prática. Eu posso te dar certeza absoluta que através da metodologia, a gente consegue trazer o dia a dia, e eu tô falando pra vários segmentos de negócio, tá? Mas por quê? Porque a gente fala sobre comportamento, pessoas. Então, com certeza, você vai conseguir entender numa linguagem simples e sair de lá sabendo que é possível, ou seja, colocando em prática aquilo que muitas vezes a gente acha que é impossível. Mas a gente tem que falar do mundo, que sempre é objetivo, a gente fazer mais e superar resultados. Começar por aonde? Olha, eu vou falar que isso é o que eu faço todos os dias, e eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo há uma semana atrás. Mas, escuta essa vocês aqui, eu fiz uma mágica pra uma criança, aquela mágica de sumir a moeda e fazer a moeda aparecer atrás da orelha, uma mágica clássica, e não deu 30 segundos, aquela criança chegou com um punhado de moedas, e olhou pra mim e falou, faz agora. Por quê? Porque a criança olha pra você, mágico, com sinônimo de superação. E nós estamos olhando pra cada um de vocês hoje, que vão estar naquele auditório, dizendo, cara, dá pra fazer mais. Então, superação é a base do meu negócio. Três itens aqui. Motivação pra vencer desafios, inovação no atendimento, trabalhar em equipe. E aí, Marco? Ok, vamos começar pela terceira, trabalhar em equipe. Eu vou mostrar pra todos nós, pra todos, que, assim como a minha vida de um mágico, quantas pessoas estão por detrás das cortinas pra que o show aconteça? Às vezes você pode ser o protagonista, o vendedor é que está ali na ponta, mas quantas pessoas estão envolvidas no negócio pra que você tenha o melhor produto, o melhor preço, a melhor condição? E aí nós vamos entender que é cada um no seu papel, fazendo o seu melhor, pra que o show, de fato, aconteça. Segundo, inovação. Eu vou mostrar que, assim como a... Eu vou dar um pequeno spoiler aqui. Durante a minha palestra, eu vou ensinar duas mágicas. Apenas duas, tá? Mas por que eu vou ensinar pra vocês? Pra que vocês entendam que a inovação, ela não está só na tecnologia, não é só na pesquisa, mas a inovação está na performance de cada um de nós. E a inovação pode ser uma coisa tão simples que você vai balançar a cabeça e vai dizer Puxa, que simples. Era até ridículo. Por que eu não pensei isso antes? Então, a inovação. E a primeira delas, que você falou, é a motivação pra vencer desafios. Primeiro de tudo, eu vou mostrar que desafios não são problemas, porque nós, brasileiros, sempre acostumamos a enxergar que onde tem desafio, tem problema. E não. Onde tem desafio, tem aplausos, tem oportunidade. E esse palco, ele é repleto de desafios. Mas é o palco também que te traz os aplausos. Repetir. É lúdico, sim, mas o papo é sério e pra colocar esse lúdico todo numa realidade, né? Exatamente. O lúdico, ele é uma ferramenta pra gente trazer a coisa séria. Mas uma coisa séria que a gente consiga colocar em prática. Eu digo que eu não utilizo slides, powerpoints, porque eu acredito muito na transformação das pessoas. E quando a gente faz isso, convidando, assim como a exposição deles, através das pessoas, as pessoas começam a se enxergar e falar, puxa, então você que vai estar lá essa noite. Você, muitas vezes, vai estar pensando assim, eu não quero subir ao palco. Não me chama, porque eu não quero subir ao palco. Mas se eu tivesse um auditório cheio de crianças, quantas crianças vão querer subir ao palco? Todas. É por isso que a criança cresce e evolui. E eu posso te dizer que ao final dessa palestra você vai querer subir ao palco, sim. Porque é esse palco que vai te fazer receber os aplausos. Marco, só para reforçar, motivação para a gente vencer desafios, a motivação até do funcionário, do comerciante, do colaborador, do comerciário. A dificuldade que a gente tem da equipe vestir a camisa da empresa. Ok. Nós vamos falar da automotivação, porque a motivação é vista... Relacionada a salário? Olha, milagre não tem jeito. Eu não consigo fazer. Mas nós vamos falar mais do que isso, de performance. Por quê? Porque nós enxergamos, muitas vezes, que a motivação está só no salário. Ela está na empresa que precisa trazer condições melhores para o colaborador. Ok. Isto faz parte do negócio, sem sombra de dúvida. Mas nós precisamos falar o real sentido da motivação, que ela vem de dentro para fora. E é isso que eu vou abordar e trazer, porque a motivação está dentro de cada um de nós. E quando a gente começa a enxergar a real motivação que nós temos, não só no trabalho, mas nos nossos estudos, na nossa família, a gente começa de verdade a trazer esse superpoder que todos nós temos através da automotivação. Marcos Zanquieta, qual é a melhor mágica para se falar de comportamento e atitude? Olha, a melhor mágica... Eu vou... Eu não quero dar muito spoiler aqui, porque eu quero... Pode dar, sem problema. Tem gente que não vai poder te assistir. Eu quero... Então eu posso tomar liberdade de fazer uma mágica aqui no estúdio? Fique à vontade. Quem está nos assistindo vai ter o privilégio. Ele está no YouTube, está no canal, no YouTube, no Facebook, no aplicativo e no site também. E se para quem não está assistindo, favor, vocês que estão de testemunhas, vocês vão narrando... Vamos lá. Aqui também a mágica, tá bom? Bom, eu vou entregar na mão do Bono um baralho. Você segura o baralho para mim e eu vou pedir para que você... Ele está lacrado. Está lacrado, está fechado. Eu vou pedir para que você imagine que nas suas mãos você tem um baralho. Certo. Segure ele aí. Ok. Não, ok não. Você segura o baralho. Isso. Certo, certo. Primeiro sentimento. Nós precisamos acreditar. Porque a gente só transforma as coisas em realidade quando a gente acredita de verdade. Porque às vezes tem muitos colaboradores que vão ao trabalho com o pezinho atrás, acreditando, desacreditando, que não vai dar. Então eu quero que você testemunhe... Isso, um baralho. Abra, por favor, esta caixa desse baralho que você segura. Imaginando... Estou abrindo, é isso? Isso. Está abrindo a caixa. Posso retirar? Pode, deve. Está retirar, ok. Misture bem as cartas. Está ok. Abra em leque e pegue uma carta, só uma. Ok. Qual é a carta que você está enxergando ou que você está pensando? Posso falar? Pode, deve falar. Deixa eu ver aqui. Oito de ouro. Oito de ouros. Bom, é um oito. E uma coisa muito importante na vida do comerciante é falar a língua do cliente. Porque quando você fala oito de ouros, talvez nem todo mundo vai entender o que é ouros. Mas quando você fala oito de balãozinho, pronto, você conecta com todo mundo. Falar a língua do cliente. Bom, este é só um pequeno detalhe do que eu vou trazer logo mais. Pega esse oito de ouros, colocou no meio do baralho, inverte a carta. Ok. Guarda na caixa e joga aqui para o bono. Joga. Agora, pergunta. Vocês acreditam que dentro deste baralho eu tenho que ter apenas uma única carta invertida? E essa única carta invertida tem que ser exatamente a sua carta, que é um oito de ouros. Você acredita nisto sim ou não? Essa paradinha que ele deu aqui no estúdio, ouvinte, significa que ele não acredita ou acredita desacreditando. Eu levo fé no mágico. Isso que é o detalhe, tá? É. Não vai decepcionar. Mas o mágico não faz milagre. Eu não sou pai de santo e não faço milagre. O que a gente faz é se preparar antes de subir ao palco. Se preparar antes de vir aqui para a rádio. Então eu vou abrir e mostrar que neste baralho eu tenho que ter apenas uma única carta diferente. Só uma carta tem que estar invertida. Olha aí. Pronto. Só uma carta. Agora resta saber se essa carta é exatamente o oito de ouros. Bom, para esse time, meta dada, meta cumprida. E está aí a minha melhor mágica. Fazer aquilo que parece ser possível se tornar realidade. Muito bem. Aí está o oito de ouros. Tá bom. Vamos lá. Isso aqui, esse tipo de apresentação, no caso, é por aí hoje à noite. É por aí. É daí para muito mais. Deixa eu aproveitar aqui, porque tem um lado também. Não digo que é sério. Tudo é sério. Mas, digamos, o lado que descontrai, o lado que reflete e por aí. Só uma palhinha. A questão da mão de obra, que é uma baita dificuldade hoje. Em vários segmentos, o comércio também não foge. É um assunto também que vai ser tocado. É um assunto também. Principalmente. Para melhorar e tudo. Sim, nós vamos falar de mão de obra. Eu vou falar um pouco desse palco que vem mudando, né? O dinamismo do palco, do jovem e da dificuldade que nós temos, muitas vezes, de formar uma grande equipe por este grande turnover que acontece, não só aqui na região, mas em outras regiões do país também. Mas, com certeza, será um assunto abordado, porque a gente só consegue construir um grande show com uma grande equipe. Senhoras e senhores, 3268-1888, 3268-4311, liga quando for possível aí para tentar, Gilberto aqui e o Bono, tentar alguma vaga ainda. O pessoal sempre, de repente, dá um jeito, cadeiras a mais, enfim, é por aí. Sim. É quem ainda não fez sua reserva, né? Liga logo, né? Que vamos tentar fazer um encaixe aí para poder participar, com certeza, desse belo evento do Marco. Gilberto, vai ser bacana. Confiamos muito e temos certeza de que vamos agradar com o espetáculo. Vai ser inesquecível também, que é uma palestra, viu, Marco? Primeira vez que acontece esse tipo de fusão de união aí. Então, um bom trabalho, um bom espetáculo logo mais. Muito obrigado pela gentileza estar aqui com a gente. Imagina, eu que agradeço, quero deixar o agradecimento aqui à rádio e também ao Cine Lojas e ao Cine Gêneros por acreditar num trabalho tão diferente, tão fora da caixa, mas num assunto tão sério e principalmente num momento tão importante de que nós estamos passando e precisamos dessa automotivação e o sentimento de acreditar que realmente é possível. Marco Zanquete, só um testemunho final para a gente encerrar, porque o senhor está nessa lida já não é de hoje, é um bom tempo. Um testemunho que na prática, o que tem acontecido para quem vai assistir, não faz milagre, obviamente, tem que ter vontade também de mudanças, enfim. Mas na prática, o que o senhor tem sentido nos últimos anos, o que o senhor tem viajado o Brasil inteiro? Olha, essa metodologia que eu vou levar hoje à noite para vocês é uma metodologia que de fato transforma. Transforma porque a gente traz a lembrança no dia a dia do seu negócio e do seu trabalho. Uma metáfora muito rápida. Você lembra hoje, quinta-feira, você lembra do que você almoçou na quinta-feira da semana passada? Claro que não. Mas quando você tinha 3, 4 anos de idade e uma professora pediu para você levar uma sementinha de feijão para a escola com um copinho, você já estava lançando a cabeça no estúdio dizendo, eu lembro. Por que você não lembra de uma ação há uma semana atrás e você quase lembra de uma ação, sei lá, 30, 40 anos atrás? Porque você vivenciou algo novo, algo diferente. E a proposta dessa minha palestra é trazer algo diferente para que no dia a dia do seu trabalho, naquele dia que você está com o desafio, você consiga remeter a lembrança da palestra que é lúdica, mas trazendo a realidade e o contexto da transformação. Marcos Zanqueta, lúdico, é lúdico, mas o papo é sério hoje à noite. Só para a gente encerrando aqui, Bono e o Gilberto. Para cada associado, nós temos dois ingressos, o pessoal pode também fazer a doação de uma caixinha de leite, né? Isso, isso, a doação do leite, depois a gente distribui para as entidades assistenciais, né? E dois ingressos sem custo, então, sendo de loja e sendo de gênero, estão bancando dois ingressos por associados. E o público em geral, 30. 30 reais para quem não é associado ou mais que dois ingressos. É para ter essa valorização da doação, acho que, né? Nós passamos aqui, não precisamos relatar tudo no Rio Grande do Sul. Vejo que Farropilha, assim, foi muito solidária em várias ações, nos nossos bairros, nos nossos mercados, nas nossas lojas, né? E eu acho que sempre faz bem e para também poder valorizar, eu acho que é um sentido da valorização. Parabéns, Cinti Gênero, parabéns, Cinti Lojas Bono, Gilberto, muito obrigado. Zanquieta, boas-vindas. Não sei se ele veio com mais roupa, se ele veio com as vadeiras, pode passar frio à noite aí, hein? Já estou passando. Gente, muito obrigado por esse presente, estar com o Marco Zanquieta aqui no estúdio da Espaço Afirma. A gente retorna em seguida aqui no Espaço Rádio Jornal, 12h50. E aí